Vai, 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 vai Eu tenho que aprender a fazer isso, cabelo no chão, para de quatro, empina pra cima, só xereca Eu tô pra vim te invenizando, tô pra vim te invenizando, tô pra vim te invenizando É pra seco, é pra seco, é pra seco e sai molhado, olha o café de pátio, olha o café de pátio Mulher piru, 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 DJ Jotara no jume, Jotara no jume Fica de quadripe na bunda, vai mulher ficar de costa, só você tá quer dançar a rocha Com a minha piroca Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Só pra ficar na piroca Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Fitas com algo gostoso P어, cheola, gostoso Cabelo no chão paradequata Empima pra cima, só xereca Cabelo no chão paradequata Empima pra cima, só xereca Choga xereca no meu peru Eu tô tudo sentindo indenizando É tracerco, é tracerco, é tracerco e sai molhado Olha o café de pato, olha o café de pato Mole, peru, 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 peru